Somos o que pensamos e com certeza nós nos tornamos aquilo que sentimos. Quando muitas vezes, e talvez você que me acompanha há mais tempo aqui no canal, você me acompanha no sentido de que eu faço esse direcionamento, esse encaminhamento do nosso ser para a nossa busca, do nosso autoconhecimento, é nesse sentido de fazer a filtragem, fazer o polimento de tudo aquilo que vai se apresentando dentro dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, do nosso sentir, porque aquilo que nós vamos guardando dentro da, fazendo analogia dentro da caixa d'água da nossa alma, é o que nós vamos depois usar para a nossa vida, para matar a seda das nossas ansiedades, para espantar os medos das escuridões que se apresentam a cada dia, a cada desafio. Então, tudo isso, nós precisamos fazer esse autoconhecimento, porque chega a certos momentos em que a gente olha para o lado e a gente encontra a gente mesmo, em vários lugares onde você olha. É como um espelho que cai, você olha os pedaços do chão e você se encontra em várias imagens caídas, o chão, você diz, mas a imagem é uma só. Então, por isso que eu busco dentro desses meus vídeos, essa volta para a casa, a volta para o eu, o autoconhecimento, volta a chover novamente aqui no sul, as águas começaram novamente, você não enxerga as águas começaram, chegar perto da estrada novamente, as angústias nos rondam, as dúvidas nos permeiam, o medo fica por perto, e tudo isso nós temos que buscar dentro de nós, tudo aquilo que nós reservamos, o que nós guardamos dentro de nós ao longo da nossa caminhada, até então na nossa vida, para assim, quando nós olharmos para dentro de nós, nessa solidão, às vezes, nesses medos que nós vamos sentindo, o que nós guardamos ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, para que nós possamos agora, nesses momentos de conflitos, de dificuldade, de sofrimento, como nós podemos nos abastecer. Fica aqui então mais essa reflexão, vamos procurar guardar e cuidar tudo aquilo que nós precisaremos um dia na nossa vida, que são as coisas boas e a nossa fé no Criador. Muito obrigado, fiquem sempre na paz.